E aí pessoal, eu sou o Steph Royal E eu sou Simone Hoje é a continuação da semana passada Mais 15 perguntas E eu espero que vocês Curtam 16, pode ler Qual o seu cheiro agora? Qual o seu cheiro agora? Agora eu tô com o Free, do Boticário Não tem cheiro nenhum Meu cheiro é leite de rosa Meu desodorante tem cheiro de leite de rosa Só 17 Você acha que os produtos caros são os melhores? Nem sempre Já comprei muita coisa barata Esse fone aqui custou menos de 1 dólar E eu achei ele muito bom Pro preço que eu comprei ele Tá ótimo Não é caro E tá muito bom O que eu preciso Então depende do que você precisa É Não, depende da mercadoria que você for comprar Sim, também 18 Ao sair do supermercado Você percebe que o caixa lhe deu 50 centavos a mais De troco Você volta e devolve o dinheiro? Depende da situação também Se eu tiver saindo do supermercado correndo Não volto porque vai me atrasar Agora, se for aquele dia que eu tô de carro Eu tô indo pro estacionamento do supermercado Volto sim, entrego Se for um troco Se for um troco num valor muito alto Por exemplo Eu comprei um negócio de, sei lá 5 reais e paguei com 50 Eu confiro e vou devolver Mas se for um negócio 5 reais e eu dei 10 Eu não confiro nem o troco E ponho no bolso e vou embora Se deu, se não deu A mais, se deu a menos Eu não confiro Então, 19 No ônibus Ou em fila de banco Você dá lugar para os idosos? Eu tenho direito A prioridade Porque eu tenho lugar tão especial Ela tem probleminhas aí? Eu tenho várias doenças crônicas Ela tem probleminhas aí? Aí precisa usar o lugar dos velhos Precisa e tem direito A usar o lugar dos velhos Eu já defende do velho Se o velho vier todo ignorante Aí mesmo que eu não levanto Porque se ele quer que os jovens tenham educação Ele tem que ter educação Começo de conversa Comigo é assim Eu dou mais lugar para gestante E pessoa com criança de colo Do que para idoso 20 Você é uma pessoa sociável? Não Eu sou Ela é Muito Eu não sou nem um pouco Por isso que eu gravo vídeo E ela sai 21 Seu celular está sempre com créditos? Sempre O meu eu gasto tudo de uma vez e... 22 Caso fosse fazer uma cirurgia plástica O que você mudaria? O que você mudaria? Eu tenho tanta coisa para mudar A primeira coisa Não A primeira coisa A primeira coisa que minha mãe mudaria É a barriga dela Tenho certeza Que a barriga dela mudaria Primeira coisa Por causa das cirurgias que ela fez Aí está meio zoada Sabe? Pico numa barriga zoada É aquilo Não Você vai pensar Mas você não vai conseguir chegar No desenho que está a minha barriga Eu mudaria meu peito Eu diminuiria Seguindo Seguindo 23 23 Sua melhor amiga está sendo traída pelo namorado Você contaria? Eu conto Eu não sei Depende de como eu estiver no momento com aquela amiga Porque com os meus amigos eu sou muito... Melhor amiga da 24 24 Você comete algum dos pecados capitais? Qual? Eu preciso falar ainda Acabei de falar Que eu tenho um buraco negro no estômago Não tem como você Qualquer pessoa que seja, gente Não tem como não... Não cometer nenhum pecado Você é uma pessoa totalmente limpa Não comete nenhum pecado Mentira Comete Em algum momento da vida você comete Pode não cometer, sei lá O tempo todo Naqueles 5 anos que você tem de lembrança Mas em algum momento você cometeu Não tem como não cometer Pode não ser tão grave Gula não... Dependendo do... Do... Como é que é que fala? Grau Do grau Não é tão grave assim Mas não deixa de ser um pecado Ela não sabe Mas ela comete também 25 Você é feliz? Você é feliz? Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz É... 26 Você é uma pessoa vingativa? Ó que às vezes eu sou Ela é, às vezes Bem às vezes Às vezes a pessoa mexe comigo de uma maneira que eu falo Ai, eu tenho que me vingar dessa pessoa É... Eu não sou uma pessoa vingativa Porque, sei lá Eu posso ficar 3 dias pensando naquilo No quarto dia eu esqueço Tô normal Então eu acabo não sendo uma pessoa vingativa 27 Você já se sentiu evitada por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Sim 28 Você acredita que as pessoas mudam? Sim Até um certo ponto Até uma certa idade Depois de uma certa idade não muda mais não Fisicamente tá sempre mudando Fisicamente Mas mentalmente Agora, mentalmente e psicologicamente Pode mudar A qualquer época Eu acredito, né? Que pode mudar a qualquer época Mas... Depende muito da pessoa Sim, se for pensar de criança pra adulto Claro, tem muita mudança Mas no decorrer da fase adulta A pessoa só muda se ela quiser 29 Você gosta de ser visitada com frequência? Eu gosto Mas é a frequência de pessoas diferentes Não sempre da mesma Porque eu não gosto de rotina Porque eu gosto de mudança Eu gosto de ser visitada Não com frequência Mas... Mês quando é bom ter visita Mês quando Ter visita sempre tem que arrumar o quarto tempo Então não dá certo não Eu tô nojenta Trinta Trinta Última Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem nada pra fazer O que você acha disso? Nada disso O YouTube ensina muita coisa Depende do que você está procurando Não Não De ver De quem faz Conteúdo pro YouTube Não Não acho Que seja coisa de quem não tem o que fazer Eu acho que se não tivesse essas pessoas Pra fazer isso O que teria no YouTube pra gente? Os virais E outra coisa É um trabalho do caramba Pra botar um vídeo legal Pra botar uma coisa que você entenda Você que tá assistindo Pra botar uma coisa que te prenda ali Então é um trabalho do caramba Não é fácil isso Como é que é coisa de quem não tem o que fazer? Quem não tem o que fazer vai pra sombra E beber água fresca Só isso Vou ficar no ar-condicionado Podia ter ar-condicionado no meu escritório? Podia Mas tem Não tem É... Eu não acho Que seja coisa de gente que não tem o que fazer Até porque com a minha mãe diz Dá um trabalho do caramba Não só pesquisar o conteúdo Como mesmo editar Pra ficar direito Tem muita coisa que eu Fico muito tempo pensando Eu tenho que ficar cortando isso Isso dá um trabalho Isso é desgastante Na hora de gravar E na hora de editar Te amo Tá mãe? E aí gente Espero que vocês gostem Porque eu gostei muito de responder essas perguntas E... E que vocês cliquem no gostei Ou no não gostei Ou desgostei Sei lá como é que é Em português isso Que a avaliação é que importa Que vocês compartilhem Com todas as pessoas Que vocês puderem compartilhar E seu Facebook É... É o que? Facebook Google+, Twitter E todos os outros trechos Que tem aqui embaixo Pra compartilhar Deixem nos comentários Que vocês querem comentar E... É isso aí Beijo, abraço E... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto